Música Olá, muito boa tarde. Está no áudio direto da redação desta terça-feira, 6 de junho, dia de sessão parlamentar na Câmara Municipal de Fortaleza. Em pauta, 36 matérias. Dia também de reunião de comissões. Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou e traz os detalhes pra gente. Olá, Daniela. Boa tarde. Dia produtivo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Começou pelas comissões técnicas. A Comissão de Constituição e Justiça deliberou aí quase 40 matérias. Votou e aprovou a regularização fundiária. O papel da casa, o documento da casa, para todos aqueles que não têm lá no bairro Vila Velha. Autoria do vereador Veríssimo Freitas. A matéria está à disposição do plenário. Na CCJ Orçamento, nós tivemos a deliberação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta o orçamento do município para 2024 comissões técnicas em atividade intensa e produzindo para melhorar a cidade de Fortaleza. Depois, os vereadores vieram aqui para o plenário Fausto Arruda, deliberaram 37 matérias, enviaram uma parte às comissões e outra parte foi votada e aprovada. Teve também matéria que recebeu emenda e que precisa passar mais uma vez pelas comissões. Entre as que foram para as comissões lidas como forma de dar transparência ao trabalho dos vereadores, nós tivemos a criação da campanha Maio Laranja, de autoria da vereadora Priscila Costa, que prevê aí o fortalecimento da prevenção, do combate e do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no município de Fortaleza. A matéria está tramitando na casa. Teve também a emissão, as comissões, de uma indicação de autoria do presidente da casa, vereador Gardel Rolim, que é para a criação do programa Quarteirão em Movimento. É para a Prefeitura, a partir desta legislação, criar esse programa e colocar à disposição para que as pessoas possam reservar o quarteirão em que moram, para a vizinhança praticar exercícios. É estética, mas socialização principalmente e saúde principalmente. A proposta está nas comissões, entre as matérias deliberadas, votadas e aprovadas na ordem do dia. Está, por exemplo, a construção de um centro de educação infantil lá no Parque Universitário, que fica ali entre a Bela Vista e o campus do PCI da Universidade Federal do Ceará. Ali vai ter um centro de educação infantil naquele padrão que a gente conhece, iguais aos que já estão sendo construídos aqui na capital do estado do Ceará, que não deixa a desejar de maneira alguma nenhuma escola de alto padrão. São as escolas infantis, os centros de educação infantis que a Prefeitura de Fortaleza tem construído em toda a cidade. E aí o Parque Universitário vai ganhar este centro, um centro de educação infantil, e a proposta do vereador Bruno Mesquita, votada e aprovada na ordem do dia da sessão de hoje. O prefeito José Sarto tem aí à sua disposição, continua avançando na casa, a sua proposta, que é um projeto de lei complementar para incentivo fiscal aos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que estejam dentro do padrão do Minha Casa Minha Vida aqui no município de Fortaleza. O prefeito enviou para casa, já foi lido aqui no plenário, foi para as comissões e voltou hoje. Aqui foi deliberado na ordem do dia, este material, esta proposta, para que o prefeito José Sarto possa autorizar, finalmente, depois desta tramitação, autorizar o incentivo fiscal. Na verdade, renúncia fiscal da Prefeitura para estes imóveis com o perfil do Minha Casa Minha Vida, para que não paguem o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos, o IPTU durante cinco anos, o ITBI é no ato da compra e venda, o IPTU é durante cinco anos, estes imóveis não vão pagar IPTU. E também vão ficar isentos de imposto sobre serviços de qualquer natureza, além das taxas do habítice, de construção e parcelamento do solo, que é exatamente a parte do solo, o terreno que ocupa na capital do Estado do Ceará, também, se tu gera uma taxa municipal. Essa taxa também, a Prefeitura, o prefeito José Sarto, está isentando estes imóveis. Então, são taxas e impostos municipais que estes imóveis não pagarão com o objetivo, segundo o prefeito, sua argumentação é para que as pessoas possam, aqui no município de Fortaleza, ter mais acesso, ter acesso à casa própria, que é um sonho de todas as famílias que ainda não têm um teto para morar. Portanto, Daniel, um dia bem produtivo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, como disse no início, com vereadores e vereadoras votando, deliberando sobre matérias que garantem melhoria de vida para as pessoas aqui na capital do Estado do Ceará. Voltando com você aí, na redação. Representantes da cultura junina foram homenageados durante a sessão solene aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. A solenidade também contou com apresentações. Comemorado em 1º de junho, o Dia Municipal do Quadrilheiro Junino foi lembrado no plenário Fausto Arrudo da Câmara Municipal de Fortaleza. O Junino de Fortaleza é uma das festas mais tradicionais que nós temos aqui e ela vem se consolidando realmente cada vez mais no calendário da cidade. Nós vamos lembrar que esse ano nós temos o Edital Junino, que ele contempla cerca de um milhão de reais. Serão 74 projetos, 35 quadrilhas adultos, 15 quadrilhas infantis. Em cada regional, que são 12, nós vamos fazer dois festivais. Na solenidade também foram lembradas algumas datas comemorativas, como os 10 anos da quadrilha Junina Explosão, os 15 anos da quadrilha Cangaço Nordestino, os 15 anos da quadrilha Junina Cumpade Vivarte e os 20 anos da quadrilha Será Junino. Estiveram presentes no evento proposto pelo vereador Márcio Martins diversas autoridades, entre elas o secretário da Juventude de Fortaleza e o presidente da Rede Cuca. Os dois ressaltaram como o equipamento trabalha essa manifestação cultural. O Arraiá, as festas juninas, elas são um ponto muito interessante de convívio da comunidade e especialmente, na verdade, de trazer oportunidades, porque a gente dá oportunidade para o jovem que está começando, que começa a dançar, começa a entender daquilo, entende sobre moda, a gente fala sobre culinária também, então envolve toda uma economia e a gente tem o São João do Cuca, que já acontece já há algum tempo, o Arraiá da Juventude, e que no ano passado a gente estendeu agora para os cinco cucas. Então a gente está, assim, todos os cucas têm o Arraiá, o Arraiá envolve 25 quadrilhas juninas, com premiação, não só para quem participa, mas também quem ganha, então isso movimenta o território todo, assim, todos os cinco cucas são bem contemplados com o Arraiá. Onde o Cuca ganhou espaço, né, terreno fértil em torno dos Arraiás, foi quando o Arraiá do Cuca deixou de ser uma amostra e virou uma competição de quadrilhas juninas, passou a ter uma projeção muito maior, profissionalizou ainda mais, né, o evento em si, né, de apresentação dos festejos juninos para as comunidades da periferia de Fortaleza, né, e mais do que isso ganhou um respaldo e uma legitimidade muito grande dentro do movimento junino, pelas quadrilhas juninas, pelo reconhecimento, né, da qualidade da execução de todo o festejo. O Dia Municipal do Quadrilheiro Junino é uma lei de autoria do próprio vereador Márcio Martins, segundo o parlamentar, esse é o momento de homenagear a todos que vivem dessa manifestação cultural, um trabalho que é extremamente árduo. Nós temos que, mais do que tudo, reconhecer as mudanças e as transformações que essa manifestação sofreu, como tudo na cultura. A cultura é dinâmica, o mundo vai se transformando. Então é muito comum as pessoas dizerem, ó, o São João não é mais como antigamente. Nada é mais como antigamente. Nós não nos vestimos mais como antigamente. Nós não comemos mais como antigamente. Por que que o São João é a única coisa que tem que ficar estático? Não é isso? Então a gente precisa compreender, falar as coisas com a verdade. O São João mudou sim e mudou para melhor. A Secretaria Estadual da Saúde iniciou o processo de planejamento das ações estratégicas da pasta para os próximos quatro anos. A ideia é garantir a melhoria dos serviços oferecidos à população a longo prazo. Elaborar três planos estratégicos da CESA de forma integrada e participativa. E assim, otimizar os serviços para os usuários. Esta é a meta desse encontro realizado na sede da Escola de Saúde Pública do Ceará. Trazer todo o conhecimento sobre a realidade do Estado do ponto de vista da questão sanitária, do ponto de vista da rede assistencial, do ponto de vista dos principais problemas relacionados às regiões. para depois propor diretrizes e programas que irão compor o planejamento da Secretaria. O planejamento que é realizado a cada quatro anos traz o conceito de coletividade. Ou seja, reúne representantes da população e do poder público para juntos montar estratégias de gestão de melhoria para os serviços de saúde a longo prazo. O processo é todo participativo. Por trás desse processo, nós temos um modelo que é gestão para resultado, que o Estado preconiza. E a gestão para resultado, o foco é exatamente nas pessoas. Então, ele vai chegar como ação, como intervenção na área de saúde, naqueles problemas mais prioritários em cada território, em cada município e no Estado como um todo. vai chegar com a prestação de serviço mais qualificada, né? E pretendemos também que chegue naquilo que é a ascensão de uma gestão, chegue em tempo ágil. O prefeito José Sarto assinou ordem de serviço para a implantação de 30 microparques. A ação, já implantada em dois bairros da cidade, foi premiada internacionalmente como iniciativa de cultura verde. A assinatura da ordem de serviço foi feita no Paço Municipal. Acompanhado de secretários, vereadores e servidores da prefeitura, o chefe do Poder Executivo de Fortaleza realizou a formalização da construção dos equipamentos. É uma área que era degradada, passa a ser requalificada e utilizada para, além da pedagogia da garotada, da primeira infância, ser uma área de lazer, de integração. E essa área é escolhida em conversa com a comunidade, que tem que se sentir pertencente e proprietária, vamos dizer assim, dona daquele espaço público que vai ser requalificado. Os microparques são áreas verdes equipadas com academias ao ar livre e outras estruturas para estimular a ocupação por parte da população. Você não vai ter muito concreto, são poucas áreas de concreto, áreas de passeio para a acessibilidade daquele espaço, mas mais de 70% dessas áreas, desses microparques, elas são feitas em pó de terra, serragem, para realmente ser um espaço permeável com a utilização de muitas árvores. Os brinquedos são feitos com as árvores que precisam ser retiradas de algum lugar, se utiliza esses troncos para a construção desses brinquedos. Então, acho que a maior diferença talvez seja no método construtivo, no material que é utilizado e realmente na aparência dele. O investimento total feito pela prefeitura nos microparques é de 12 milhões de reais. Para esse projeto foram pensadas áreas estratégicas, onde existam escolas públicas nas proximidades. A ideia da prefeitura é entregar os novos microparques em até 18 meses. A ideia é conectar ilha ecológica, ecoponto, microparque, os parques que a gente não está falando. Nós temos aqui Parque do Cocó, Parque Raquel de Queiroz, as lagoas que estão sendo requalificadas, a Lagoa de Messejana, a Lagoa do Mudubim, hoje a Lagoa do Papicu que eu estive lá visitando. Então, é toda uma política que é integrada e interligada entre sustentabilidade, microparque, a questão da ligação de água e esgoto. Os 30 microparques serão distribuídos pelas 12 regionais da capital. Bairros como Jacarecanga, Carlito Pamplona, Vila Velha, Jardim das Oliveiras e José Walter serão contemplados. Vereadores de Fortaleza destacaram a importância deste tipo de equipamento. Muito importante para os dias de hoje, nesse mundo aí que está com aquecimento global, exatamente por conta da falta de carinho das autoridades para com a natureza. Nossas famílias vão ter aquele espaço com praça, com academia livre, parque para nossas crianças. Enfim, eu estou ainda mais contente, mais feliz, porque o nosso Aracapé também vai ser, sim, também contemplado também com o microparque. Esse microparque geralmente pega alguma área degradada e revitaliza e devolve para a população. É o momento de a gente cuidar daqueles espaços feios. Só lá no Conjunto Ceará a previsão serão de três microparques, então é muito importante. Vai ser um aproveitamento de maiores áreas de Fortaleza, onde não caberia algo maior, onde não caberia um equipamento maior, mas todas vão ser contempladas com a urbanização do microparque, onde poderá chamar as famílias para o local, o pequeno empreendedor. Então isso nós vamos ter, não é localizado num bairro ou numa regional, mas vão ser vários pontos em toda a Fortaleza. No mês de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em alusão à data, o Emoce iniciou uma nova campanha de incentivo à doação. Carlos doa sangue a cada seis meses. O vigilante mora no Eusébio e sempre se esforça para fazer sua doação. É importante porque a gente vê o que acontece no dia a dia dos hospitais públicos, principalmente, e a gente nota que tem essa necessidade. Conectados pela solidariedade. Esse é o tema da campanha Junho Vermelho, realizada até o dia 30 deste mês no Emoce, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. Desenvolvida pelo Instituto Proemo, a campanha homenageia os doadores de sangue e chama a atenção da sociedade para a importância do gesto voluntário. A gente vai convidar as pessoas a virem doar, a gente já está em clima de festa aqui, com os balões vermelhos, onde a gente vai convidar as pessoas a usarem uma peça vermelha, vir fazer a sua doação, já tirar sua fotinha, já postar nas redes sociais, convidando outras pessoas a interagirem e estarem conectadas com a solidariedade. Para doar é fácil, basta estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem apresentar um termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal. Os doadores podem agendar um horário também pelo site do doador, em emosce.ce.gov.br ou pelos telefones de cada unidade. As doações de sangue podem ser feitas em Fortaleza e no interior do estado. Além disso, a gente vai ter vários outros momentos, como lives, palestras, coletas externas, caravanas, tudo isso para chamar a atenção da população para a importância desse gesto solidário, não somente em junho, em junho a gente vai estar conversando mais, dialogando com a sociedade, nas redes sociais, mas durante todo o ano. Direto da redação faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí! Uma emissora do Sistema de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza Presidente-Vereador Gardel Rolim, PDT Vice-Presidente-Vereador Paulo Martins, PDT Segundo-Vice-Presidente-Vereador Renan Colares, PDT Terceira-Vice-Presidente-Vereadora Cláudia Gomes, PSDB Primeiro-Secretário-Vereador Bruno Mesquita, PL Segundo-Secretário-Vereador Fábio Rubens, PSB Terceira-Secretária-Vereadora Cátia Rodrigues, Cidadania Primeira-Suplente-Vereadora Ana Aracapé, PL Segundo-Suplente-Vereador Dr. Luciano Girão, Progressistas Terceira-Suplente-Vereadora Estrela Barros, Rede Nossa Voz, Nossa Fortaleza Direto da redação de volta para falar agora sobre o trabalho desenvolvido pela Associação Peter Pan que atende crianças e adolescentes com câncer Atualmente 1.100 pacientes são atendidos pela Associação Peter Pan e manter todo esse atendimento requer um custo muito alto por isso toda ajuda é muito bem-vinda Eu vou conversar aqui com a Admara Pinheiro que é gerente de captação de recursos da Associação Peter Pan Admara, mais uma vez aqui no Direto da Redação Bem-vinda, é um prazer sempre recebê-la Agora a gente está aí com uma novidade A Associação Peter Pan também está doando através do site Como é que é essa plataforma? Exatamente, Dani, olá a você Obrigada pelo espaço Olá a todos os telespectadores A gente está com essa novidade Era uma demanda antiga que a gente tinha Para as pessoas que são mais adeptas da tecnologia Ter uma forma de doar para a Associação Peter Pan Aquelas pessoas que não conseguem ir até a associação Mas que querem doar E sem se preocupar por estar sendo feito dentro do site Então a gente desenvolveu uma plataforma completamente segura Muito simples, de muito fácil acesso Então as pessoas podem entrar no nosso site E fazer a sua doação através da nossa plataforma de doações Então inclusive pessoas que são apoiadoras da causa do câncer E que moram em outros estados, em outras cidades E que querem fazer essas doações Podem então acessar através da nossa plataforma Dentro do nosso site No app de Associação Peter Pan app.org.br Admar, pode doar pelo PIX, pode doar também com cartão de crédito, né? PIX, cartão de crédito As doações podem ser feitas Tanto uma doação única como também uma doação recorrente Se você quiser deixar programado Você pode inclusive apoiar um programa social específico Dependendo do valor Então é uma forma de trazer Para os apoiadores da causa Mais pessoas, né? Que se utilizam então da internet Para demonstrar aí E colocar em prática a sua solidariedade E quem não puder ajudar com o dinheiro Também pode contribuir com a Associação Peter Pan? A Associação Peter Pan Vive fundamentalmente de doações São 27 anos trabalhando pela causa do câncer infantil juvenil Com crianças e adolescentes que fazem tratamento contra o câncer No Hospital Peter Pan Então Você que não pode fazer uma doação financeira Mas que quer ajudar de alguma forma Várias possibilidades, né? Você pode doar roupas, sapatos, brinquedos Que sejam novos ou seminovos Que estejam em bom estado Nós recebemos todo tipo de doação Tampinhas de... As crianças doam muito Juntam muito, né? Tampinha de garrafa PET Que a gente também faz a reciclagem disso Então toda doação lá na Peter Pan É sempre muito bem-vinda De acordo com a possibilidade de cada um E aí essas doações são triadas Parte delas vai para atender As necessidades primeiras daquelas famílias Algumas famílias vêm do interior Às vezes sem o básico, né? E tudo... Depois de atender essa família Tudo que resta A gente tria E coloca também no nosso bazar Que nós temos um bazar permanente Vale muito a pena conhecer, Dani Te convido É bem bacana A gente tem uma estrutura de bazar permanente De segunda a sexta Com todo o conforto Lá com peças muito bacanas A preços populares Num ambiente assim Bem confortável para receber vocês Ah, eu vou conhecer sim Com certeza esse bazar E como é que é hoje, Admara? Esse trabalho desenvolvido pela Associação Peter Pan Quantos projetos tem hoje? Bom, a Associação Peter Pan Trabalha há 27 anos, né? Com crianças e adolescentes Que travam aí a dura batalha contra o câncer E o nosso trabalho não se resume apenas Às crianças e aos jovens A gente também Extrapola esse trabalho para as famílias Porque o câncer, infelizmente, é uma doença Que adoece a família inteira Então, dentro do Hospital Peter Pan Que é o Centro Pediátrico do Câncer Que também foi erguido Totalmente por meio de doações Nós desenvolvemos 16 programas sociais Além do atendimento das crianças Nós desenvolvemos 16 programas sociais Que apoiam, então, essas famílias Desde a hora que eles chegam no hospital Na hora da recepção Até o pós-tratamento Passando, por exemplo, pela parte de nutrição Necessidade de transporte A parte habitacional A parte lúdica Dentro das enfermarias e das internações Toda a parte também educacional E cultural também Porque a gente desenvolve trabalhos Com as crianças, por exemplo Que não podem ir para a escola Para que elas não fiquem Sem nenhum tipo de acompanhamento Escolar, de leitura De trabalhar mesmo Essa parte do lúdico Para que a criança Se distraia E tenha um ambiente mais acolhedor Enquanto faz o tratamento Como, por exemplo, nos ambientes Que a gente tem de brinquedoteca De espaço do adolescente É uma forma dela se integrar ao ambiente Sem parecer que ela está ali Naquele ambiente hospitalar Que geralmente é mais pressivo Mais pesado Então a gente tenta dar uma leveza Também nesse sentido E para ser atendido pela Associação Peter Pan Precisa de algum encaminhamento? O Centro Pediátrico do Câncer Todo atendimento é gratuito Via SUS Mas ele é encaminhado sempre Por um profissional de saúde Seja de uma UPA Ou de outro hospital Lembrando que a gente atende O estado do Ceará inteiro Mas também outros estados Do Norte e Nordeste Porque o Hospital Peter Pan Ele é um hospital de referência No tratamento do câncer infantil Então nós recebemos Demandas de outros estados Também sempre com encaminhamento E nós temos assim Muita alegria E nos orgulhamos muito De dizer que No Hospital Peter Pan Nós temos fila zero Nós trabalhamos muito forte Com a equipe médica Para que essa criança Espere o mínimo possível Para ser atendida Porque o câncer infantil Ele tem pressa Não dá para esperar Então assim que o diagnóstico é feito Imediatamente o tratamento Precisa começar também Da importância das doações A importância das doações A importância do apoio Da sociedade Para que a gente possa Apoiar então Essas famílias A buscar essa cura Que é tão cara E tão valiosa Para a gente Então a gente faz Todo possível Com a ajuda Da sociedade Das empresas Da imprensa No sentido De a gente manter Esse trabalho Corrente do bem Com continuidade Exatamente Bacana Então para a gente encerrar Repete aí o site Para quem se interessou As formas de doação E onde é que encontra A Associação Peter Pan Perfeito A Associação Peter Pan Fica ali na rua Alberto Montezuma Número 350 No bairro Vila União Ao lado do hospital Infantil Albert Sabin E nós funcionamos Lá de segunda a sexta Quem quiser visitar A Associação Está convidado Conhecer o nosso trabalho Também conhecer o nosso trabalho Pelas redes sociais No arroba Associação Peter Pan Tem bastante material Do nosso dia a dia As coisas que acontecem As vitórias dos pacientes Os pacientes que São curados Os pacientes que recebem Alta do tratamento Que é muito bacana Imagina a alegria de vocês É muito bacana É muito legal Uma vitória grande A gente comemora mesmo E saber um pouco mais Também sobre o nosso trabalho Os relatórios de transparência Tudo que é feito Com os recursos Que são recebidos Das doações A gente tem os relatórios De transparência No nosso site No www.app.org.br Onde você também pode Verificar a nossa nova Plataforma de doações E fazer aí a sua contribuição Para nos ajudar Nesse trabalho E também se você quiser Fazer uma outra doação Que não seja financeira E não tem tempo De ir à Associação Levar Basta ligar para a gente Também no 4008 4109 Na opção 2 E a gente agenda Para ir pegar na sua casa Legal Todo mundo pode ajudar De alguma maneira Todo mundo pode ajudar Tá ótimo Admara Obrigada pela participação Aqui no Direto da Redação Mais uma vez E mais uma vez Parabéns pelo trabalho Desenvolvido na Associação Peter Pan Nós que agradecemos Dani Em nome das crianças Muito obrigada O Direto da Redação Fica por aqui E até o nosso próximo encontro Tchau, tchau